Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje estou aqui para mais um vídeo, vocês estão vendo que eu estou de cabelo curto, né? Eu tirei o mega para deixar o cabelo respirar um pouco. E hoje eu vim mostrar para vocês algumas companhias que eu fiz na Inhões. Vou mostrar tudinho para vocês, espero que vocês gostem, tem muita coisa lá, tem milhares de coisas e eu vou mostrar tudinho para vocês, então vamos lá. Gente, eu prendi o cabelo porque não vai ser fácil, né? Eu vou mostrar todas essas roupas para vocês com o cabelo solto, porque eu vou experimentar e vou mostrar no meu corpo, no meu corpítio. Mas é isso então, vamos lá. Eu vou começar pelas blusas, que eu pedi três blusas, que foram essas, três, e eu vou mostrar para vocês uma de cada vez no meu corpo. Lembrando que todos os links de todas essas roupas estão aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem comprar algo parecido com o meu, tá? A primeira blusinha é essa. Olha que bonitinha, gente. Ó, a costa. Deixa eu ver. Olha que bonitinha, gente. Pretinha assim, com esse negócio branco. Com arraso, eu gostei. Essa foi a primeira. Vamos para a segunda, que é essa branquinha. A próxima é essa, que ela é um pouco transparente, mas eu estou usando com sutiã, dá tudo certo. Por isso que eu estou tampando aqui, mas, ó. Bonitinha também. O que vocês acharam disso? Agora, a próxima é essa rosinha. E eu vou mostrar para vocês. Parece ser uma blusinha de criança, né? Olha isso. Mas vamos lá. Essa daqui, ela é a mais gasequinha de todas, tá, gente? Ela é rosinha assim, para você ficar em casa. Ó. Bonito também. Gostei. Agora, eu vou começar a mostrar para vocês os bores. Eu sou apaixonada por bores, então eu pedi três bores, que foram esses. E a gente vai começar com o rosa. Vamos lá. Olha como é o rosa. Ó. O fio dele é bem grande. Vou colocar no corpo. Vamos lá. Um, dois, três, e... Prontinho. Olha como é esse bore. As costas. Você pode usar ele de várias maneiras, gente. Tanto assim, amarrado com essa amarração aqui, ó. Estão vendo? Como você pode também desfazer essa amarração e fazer o que você quiser. Vamos... Vamos colocar mais um aqui. Ó. Então, fazer assim. Tem como você arrumar o laço aqui para frente. Ó. Tem como você arrumar o laço aqui para frente também. Olha que bonito. Que fica. Então, esse bore, ele tem várias amarrações. Você faz o que você bem quiser. E ele foi um dos que eu mais gostei também. Tem vários que eu gostei. Mas esse daqui, ó. Ó. O que vocês acharam? Gostaram? Desse bore? Gostaram? Gostaram? Agora a gente vai para o próximo bore. Que vai ser... Neon. Neon. Uh! Gente, esse segundo bore aqui, era um bore que eu queria muito. Gente, esse segundo bore aqui, era um bore que eu queria bastante. Que é o cavado, ó. Para vocês verem aqui. E ele é muito bonito. E ele é neon. Nem chama muita atenção, né, gente? Nem chama muita atenção. Mas ele é bonito. E aí, por isso, eu pedi ele também. Ó. Não vou mostrar muito, senão vai dar direitos autorais aí. Mais um. Bem bonitinho. Gostei muito desse. E eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Agora o próximo que eu vou experimentar vai ser o preto. Um body preto. Esse daqui também, gente. É uma gracinha. Falar para vocês, eu tenho muito bom gosto para escolher roupa. Muito bom gosto. Devo abrir uma loja, né, gente? Para fazer muitas novidades para vocês. Mas vamos para o próximo. Olha esse decote, gente. Ó. Ele tinha um negócio... Um fio bem aqui, só que eu tirei, né? Porque não cabia na minha barriguinha, né? Que não é muito pequena. Mas e aí? O que vocês acharam desse? Eu gostei muito. Achei que ele dá um... E agora eu vou mostrar para vocês o próximo, né? Eu nem acabei mostrando muito direito aqui mais por frente, mas ó. O próximo. Vamos para o próximo. Esse daqui é um branco. Que é quase o estilo daquele outro. Só muda que ele tem, ó. Esse... Esse negócio aqui, ó. Que deixa o bode ficar também muito bonito, né? Ó. Branquinho assim. Vamos experimentar? Lembrando... Que eu estou suando. Mentira. Lembrando que a loja lá, eles enviam tudo certinho, no prazo e tal. O meu demorou pouquíssimo tempo. Acho que eu pedi o dia 30 e chegou dia 28. Foi mais ou menos quase um mês. Então, vale muito a pena pedir lá na loja. Agora vamos para o próximo, que foi o branquinho, né? Ó. Ele também você pode fazer as amarrações, ó. Bonito, né, gente? Um decote. Ó, o tranço. Ele você também pode fazer a amarração que você quiser. Eu vou mostrar para vocês uma outra amarração que eu pode fazer. É, pera, pera, pera. Eu tenho que abrir aqui. Ó, é só você desamarrar. Você pode fazer várias amarrações. Vou fazer essa aqui, que é a que eu gosto. Eu gosto de fazer assim, ó. Para juntar mais as tetolas, tá vendo? Ó, você pode fazer assim. E amarrar. Mas vai de você, né? Você faz a sua amarração. E aí, ó, sobra bastante fio. Dá para você fazer muita coisa, beleza, sim, ainda. Então, agora a gente vai para o próximo, que vai ser um biquíni. É, né? Biquíni. Isso. O próximo vai ser esse biquíni aqui. Ó, ele vem com protetor de... Na calcinha, né? Ele vem com protetor. Olha que bonito. Ele é um vinho. Aqui nas laterais tem essa... Esse fio aqui, ó. O meu tamanho é o tamanho M. A parte de cima é muito bonitinho. Eu gostei muito. Olha isso. Deixa eu... Vou afastar. Ó. Então, vamos vestir que eu vou mostrar para vocês. Olha o biquíni, gente. Que bonito. Ó. E eu pedi nesse vinho porque eu achei que foi mais lindo de lá. Ficou muito bom. Deu uma destacada nos seios. E a parte de baixo ficou assim. Mas olha que bonito. Esse lado aqui. Ó. Então, esse foi o biquíni. O único biquíni que eu pedi lá. E é bom porque eu ter pedido biquíni. Porque como a gente mora aqui e aqui tem piscina. Então, a gente sempre está querendo ir. Então, é bom a gente ter bastante biquíni. Mas agora eu vou mostrar os vestidos para vocês. Tem três vestidos aqui. Que são esse daqui. Ele é bem transparente. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Tem esse daqui azul também. E um vestido longo. Longo, longo. Esse longo aqui. Eu já vesti ele. Já saí com ele. E ele é perfeito. Ele é muito bonito. E eu vou começar por ele. Tá? Vamos lá, então. Ai, gente. Ai, ele é muito lindo. Olha aqui como que ele é aqui em cima. Ó. Define muito bem aqui. Tem esse aberto. E ó. Dá para dar um decotinho também para vocês. Eu não vou conseguir mostrar ele por inteiro. Então, eu vou colocar uma foto aqui. Para vocês verem o dia que eu sair. Olá, dona espinha. Mas vocês vão ver bem aqui. Eu vou tentar mostrar agora um pouquinho mais para vocês. Olha lá, gente. Como que ele fica mais ou menos no corpo. Ele é longo e ele tem duas aberturas, ó. Essa abertura aqui. E uma outra nessa outra perna. E ele é bem longo. Gente, achei um lugar aqui. Ó. Mas dá para vocês verem mais ou menos, ó. Vou tentar levantar um pouquinho. Esse celular. Ai, meu pai. Ai. Só assim que vai dar para vocês verem mais ou menos o vestido. Duas aberturas. Olha que bonito. Atrás. É bonito, né? Às vezes você olha lá no site e fala Nossa, isso não é tão bonito. Aí chega, é muito bonito. Isso daqui foi com esse vestido. Eu olhei no site e falei Eu acho que não vai ficar muito bom. Mas decidi pegar. E ficou perfeito. Então, não julguem o livro pela capa. Agora, eu vou experimentar o outro vestido, que é esse azul, tá? E eu vou mostrar ele para vocês aqui, ó. Olha ele. Ele é um azul. Eu vou ter que dar uma costurada nos lados, porque ficou um pouco justinho. Não justo, né? Ficou um pouco foló. Melhor dizendo, né? Ficou um pouco folózinho. Mas eu vou tirar esse daqui e vamos para esse aqui. Gente, esse daqui é o próximo vestido. Olha que bonito. Eu estou apaixonada. Eu vou ter que dar umas preguinhas aqui, ó. Para ficar mais justinho. Mas ficou muito bonito. E eu gostei da cor. Porque eu não tinha nenhuma roupa dessa cor azulzinha, assim. Então, ficou maravilhosa, né? O que vocês acharam? Lá no site da Inhóis tem muita roupa desse estilo, assim. Bem menininha, bem tumblr. E muita roupa gringa, né? Muita roupa gringa, porque é um site gringo. Então, se você tem interesse em comprar roupa gringa, vai lá na loja Inhóis. E se quiser comprar alguma coisa que eu mostrei aqui, não se esqueçam que o link está todo aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas, e aí? O que acharam? Ó, tem uns botões. Vou ir mais um pouquinho de longe para mostrar para vocês. Gostaram? Eu amei. Estou apaixonada por esses vestidos. Estou apaixonada por tudo que eles me enviam, gente. Não tem como não se apaixonar. Agora a gente vai experimentar esse aqui. Que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês ele. Eu acho que não, porque ele é muito transparente e pode dar direitos autorais. Então, eu vou mostrar só assim, ó. Ele é um vestidinho daqueles que está bem na moda, sabe? Que, ó, a lateral dele é assim. Seria bom se ele não fosse tão transparente. Eu acho que se eu usar com alguma roupa preta embaixo, dá certo. E eu posso tentar isso. Tá? Mas ele é muito bonito também. Muito bonito, muito bonito. Aí, por fim... Mas não menos importante, eu acho que é isso. Não sei. Por fim, mas não menos importante, eu pedi um short. Porque estou sem short. Esse daqui serviu certinho e eu vou mostrar para vocês agora. Ele ficou bem bonitinho, eu gostei. O que vocês acharam aí? Então, gente, eu acho que é isso. Eu mostrei para vocês um pouquinho de tudo. Mostrei para vocês as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa like, se inscreva. Um grande beijo no coração de todas. E até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.